Os senadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir as Loterias da Saúde e do Turismo. A proposta destina parte dos recursos arrecadados ao Fundo Nacional da Saúde e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, afirmou que o projeto apresentado na Câmara dos Deputados contribuirá para o reforço do orçamento do pós-pandemia nas áreas de saúde e turismo. Ele também destacou as mudanças feitas no Senado. Esse projeto é uma medida oportuna, tendo em vista que a instituição do novo concurso de prognóstico possivelmente aumentará a arrecadação da receita de contribuições sociais. Parecer alocou os novos produtos da modalidade Loteria Prognósticos Numéricos, que inclui os produtos que mais arrecadam, como Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Loto Mania, e torna todas as duas loterias permanentes, tanto na saúde como a do turismo. Entre as alterações do seu substitutivo, o Everton ressaltou ainda a medida que garante agilidade na destinação dos recursos para a saúde e o turismo. Colocamos a exploração dessas loterias, sejam feitas pelo Ministério da Saúde e Turismo, com a regulamentação realizada pelo Ministério da Economia, para dar maior agilidade na implementação dessas loterias, uma vez que a Caixa Econômica Federal já operacionaliza mais de dez produtos dessa ordem. Mais dois levariam mais tempo para implementar a área de saúde. Claro, tem pressa. Devido às mudanças feitas no Senado, a proposta retorna para análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.